Eu vou testar o carro para o Rally dos Sertões, é uma prova bem dura, a organização passou para a gente que tem bastante pedra, é uma prova longa, do ano, se eu não me engano, é uma das, a segunda maior prova que a gente está andando hoje aí é ela, então é um bom teste para o carro, o tempo está bom, bastante frio, mas o piso está seco, agora é preparar tudo e acelerar, o carro está tudo pronto, já falta pouquinho tempo para a gente largar e se divertir, que é o nosso principal objetivo.